Quero viver no teu coração Como tu vives no meu Senhor Todos os meus dias Contemplando a tua beleza Eu quero viver para o teu louvor E da tua paz me alimentar Junto a tua santidade, Senhor Adorando a tua grandeza Com regozijo e prazer Na tua presença, Senhor A verdade, a alegria E plenitude de poder Eu quero viver no teu coração Como tu vives no meu Senhor Todos os meus dias Contemplando a tua beleza Eu quero viver para o teu louvor E da tua paz me alimentar Junto a tua santidade, Senhor Adorando a tua grandeza Com regozijo e prazer Na tua presença, Senhor A verdade, a alegria Na tua presença, Senhor Na plenitude de poder E de tua paz nós Eu quero viver no teu louvor And eu quero viver no teu louvor E de tua paz me alimentar E de tua forma, e de tua paz me alimenta E não há nada mais que eu não me lembrei Não há nada mais que eu não me lembrei E não há nada mais que eu não me lembrei E não há nada mais que eu não me lembrei